A cada ano, o brasileiro se torna mais consumista. Segundo o Ibope, de 2013 para cá, a estimativa de consumo do brasileiro aumentou 3%. Isso significa que, neste ano, cada brasileiro deve gastar R$ 810 só em roupas. Uma alternativa para essa estimativa é a customização. E quem vai explicar um pouquinho para a gente como funciona esse processo é a Aline Viana, que é customizadora. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Michelle. E você? Tudo bem. Aline, a customização ajuda mesmo a gente mudar esse quadro de gastadeiro, essa nossa fama de gastadeiro. Ajuda, sim, muito, Michelle. A customização tem dois papéis fundamentais. Além de colocar a identidade da pessoa na roupa, ela ajuda também a frear um pouco esse consumo exagerado. Porque o ato de consumir se torna perigoso quando ele é feito sem pensar. Imagine você, quando acontece um evento, logo a pessoa já pensa, eu preciso comprar uma roupa nova. Será que realmente precisa? Eu acho que o ideal, antes de sair as compras, é abrir o guarda-roupa, lançar um olhar criativo ali para as opções que você tem dentro do armário e verificar que peça que pode ser adaptada, que peça que pode ganhar uma cara nova. E para quem não entende muito bem o que é a customização, só olhar para você e a gente já vê que aqui essa gola já está customizada, né? Isso, eu quis, essa blusa eu usei durante muito tempo e para atualizar, eu costurei algumas pedrinhas, algumas pérolas, uma a uma, não em toda a gola, mas assim, nas duas partes, para dar aí um look diferente, para que eu possa usar essa peça um pouco mais, como se fosse uma nova. E aí a gente freia um pouco esse consumo, porque ao invés de você comprar uma roupa nova, você transformou uma roupa antiga em nova e ninguém vai acreditar. Exatamente, é como se eu pudesse reformar todo o meu guarda-roupa, gastando muito menos do que se eu fosse a uma loja comprar peças novas. E apesar de muita gente não conhecer a customização, ela na verdade existe há muito tempo, né? Existe, há registros de que a customização surgiu na década de 60, 70 e eclodiu juntamente com o movimento hippie, que eles costumavam ali dar um ar artesanal para as roupas, fazendo aplicação de flores, mudando a estrutura mesmo das vestimentas, para ficar mesmo com a personalidade de cada um nas roupas. E aqui no Brasil, essa moda chegou ali por volta da década de 90 e caiu no gosto das pessoas, chegou para ficar, é uma moda que não passa. E qualquer pessoa consegue fazer essa customização? A gente vê que na verdade tem algumas coisas mais simples, outras mais trabalhadas. Qualquer pessoa em casa mesmo consegue fazer algum tipo de customização? Sim, essa camisa que eu estou usando, por exemplo, qualquer pessoa sem conhecimento de costura, sem máquina de costura, consegue fazer. Claro, tem umas customizações mais elaboradas, mas isso não impede que a pessoa faça contando com a ajuda de uma costureira. Então, gente, a primeira peça que eu vou ensinar a fazer, qualquer pessoa consegue fazer em casa, é transformar uma calça jeans em um short. E não é qualquer short não, é um short bem moderninho, com uns rasgados, uns spikes, bem legal. Mas antes de começar, segue a lista dos materiais que a Aline vai usar para fazer o short. Alfinetes, régua, giz, tesoura, estilete, spikes e uma espátula. Primeiro, a gente vai pegar a calça jeans. Aqui eu já tirei uma perna para facilitar. Estica ela bem, uma superfície plana. Você vai pegar um short que você já tenha e que tem um tamanho que você considera legal. Coloca aqui, cos com cos, bem alinhado. E aí, para facilitar o corte, prega a barra do short na calça jeans. Aí você vai pegar a régua e passar o giz, onde a gente vai fazer o corte. Feito isso, pode retirar os alfinetes. Retira o short que a gente usou como base. Estica novamente a perna aqui na superfície. E corta bem rente a linha que a gente fez com o giz. Feito isso, a gente pode pegar aqui uma espátula e ir puxando as linhas para a gente começar o desfiado da barra. Tem gente que prefere dar bainha, mas eu acho legal esse short desfiadinho. Acho que dá um visual, assim, mais despojado, mais moderno. E é muito simples. E aí você não precisa ficar preocupado com a forma que você vai desfiar, não. É, principalmente porque, à medida que você for lavando, o desfiado vai ficando mais natural e vai ficando ainda mais legal. A cada lavagem vai ficando mais legal. E aí, para fazer aqui os rasgos, você vai pegar o estilete, uma pontinha bem pequena, coloca a mão, assim, por baixo, e os dois dedos aqui em cima para apoiar. E é só raspar. Nos lugares que você quer que desfie. Aqui vocês podem reparar que eu não estou furando o forro do bolso. Só estou me apoiando aqui no fundo. E simplesmente raspando o alfinete no jeans. Quando vocês perceberem que furou o tecido, aí pode parar. E aqui a mesma coisa para desfiar. Você pode ir puxando, pode usar a espátula como auxílio. E também, à medida que for lavando, vai ficando mais legal. E aqui, para dar um toque mais especial, eu preguei alguns spikes, que a gente compra aí em lojas de armarinho. O centro costuma sair mais barato que a unidade. E aí ele tem aqui dois ganchinhos. É só você escolher o local, perfurar o tecido, virar, e pode apertar com a mão mesmo. Está pronto o nosso short. Com certeza, uma peça bem mais econômica do que se a gente tivesse ido a uma loja de departamento comprar. Nessas lojas, um short assim, geralmente custa, em média, 80, 90 reais. Gastamos bem menos. Agora a gente vai transformar um vestido em uma blusa de franja, com uma pegada bem anos 70. E para fazer a blusa, a Aline vai usar os seguintes materiais. Alfinete, régua, lápis, tesoura, e alguns bótons. Então a primeira coisa, é virar o vestido do avesso. Colocá-lo também em uma superfície plana, bem esticadinho. Aqui eu fiz duas marcações, com régua e lápis. Aqui é onde vai terminar a franja, e essa parte eu vou tirar fora, e aqui vai ser o comprimento das franjas. Então eu já risquei. Também posso pôr os alfinetes aqui, para o corte ser mais assertivo. E aí primeiro eu vou eliminar toda essa parte de baixo. Passando aqui a tesoura na primeira linha que a gente fez, no primeiro traçado feito com lápis. Eliminamos essa parte. E agora daqui, até essa linha, esse traçado que a gente fez aqui, na altura da cintura, a gente vai cortar várias tiras, imitando franjas. E a gente pode começar aqui da costura. E aí não precisa ser uma coisa assim, medida não. Vai fazendo no feeling mesmo. tomando cuidado para a gente atingir o traçado. E não fazer muito fininho também, que ela pode arrebentar aqui na cintura. E é feito isso. A gente vira a roupa para o lado direito. Já deu uma outra cara, vocês podem reparar. E aqui você pode puxar as franjas, para elas ficarem mais firmes e mais finas. Também, à medida que a gente for lavando essa roupa, as franjas vão ficando com um aspecto mais legal, mais natural. E aí, para dar uma pegada ainda mais anos 70, eu escolhi aqui alguns bottoms, que a gente pode pregar à vontade. E aí, para arrematar esse look, a gente tem aqui um colete. A gente tem aqui um colete. Também bem ao estilo anos 70. Só para mostrar como que fica legal. E fica lindo, inclusive, com o shortinho que a gente acabou de fazer. Uma produção aí setentista super moderna. E ainda tem bastante coisa que é possível fazer com a customização. Olha só as opções que a Aline produziu. Essa peça aqui, por exemplo, era uma jaqueta, crua, sem nada. Eu retirei as duas mangas, e preguei os spikes em alguns pontos da jaqueta. Essa é uma outra jaqueta, que eu também quis dar uma cara nova. Mas essa eu preferi retirar a gola. Ela também era crua. Eu desbotei algumas partes com borrifadas de água sanitária. Fiz um molde aqui de pintinhas de onça, que é uma estampa que eu gosto bastante. Desenhei essas pintinhas a lápis, nos pontos que eu desbotei com água sanitária. E pintei as pintinhas com caneta específica para tecido. Essa aqui é uma customização mais elaborada. Ela é mais complicada de fazer sem o auxílio de uma costureira. Esse também era um macacão cru. Ele era completamente desse jeito. E a dona dele me pediu para resgatar a peça, que estava desbotada e já envelhecida. Então, eu revesti ele completamente com renda. E arrematei as barras, e alguns detalhes aqui no ombro, com tiras também de outro tipo de renda. Aqui uma ideia bem simples, que qualquer um pode fazer em casa. Uma blusa de frio normal. Eu preguei essas ombreiras com alfinetes. Então, assim, ela pode ser removida. É uma ombreira bem fácil de fazer, mas você também encontra pronta em armarinhos. E aí, pregando essas ombreiras, eu dei um ar mais chique, mais estiloso, para uma blusa de frio que eu usava dentro de casa. Essa é uma opção de conversão. Eu transformei um vestido de festa longo em uma saia que pode ser usada em diversas ocasiões. Isso era uma saia longa. Aí eu tenho até aqui a parte de baixo dela, que eu retirei. removi toda essa parte. Transformei a saia longa em mini e arrematei com um detalhe de renda na barra. Então é isso. São várias opções, várias técnicas de customização. E é possível ter um guarda-roupa novo com o que você já tem dentro do armário. E aí a Legenda Adriana Zanotto